Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel Pesce. Bom dia, Milton. E bom dia, ouvintes. Qual é a história que você traz hoje do seu caderno? Hoje a gente vai falar sobre feedback. Feedback, análise, crítica, enfim, toda a opinião. Eu gosto muito de feedback. Eu acredito muito em feedback. E eu, na verdade, gosto de dividir em algumas categorias. Quando alguém vem e dá alguma opinião pra mim. Claro, opinião pode ser positiva, pode ser um grande elogio, opinião pode ser uma crítica, pode ser entregue essa opinião de uma forma construtiva, né? Às vezes é rasgado, né? Fala com você rasgado, se é uma coisa que você poderia falar melhor, fazer melhor. Eu gosto de todos. Eu adoro quando alguém vem falar comigo. Pode ser a maior crítica, eu amo, porque aquilo pode realmente me ajudar a crescer. Claro, eu escuto, vejo se realmente cabe naquele contexto, mas eu sou muito grata a quem dá feedback. E eu também gosto muito de dar feedback. Mas tem uma coisa muito sutil sobre feedback. Se você dá o feedback pra pessoa que realizou a ação de uma forma que possa ajudar essa pessoa a melhorar. Incrível. Então, eu tenho uma opinião sobre alguma coisa que você fez, Milton. Eu vou lá e falo com você. Poxa, Milton, você pensou em fazer de outra maneira? Eu acho que tal pessoa ficou chateada? Ou então eu posso falar, olha, eu acho que isso vai ser um tiro no pé. Você vai fazer isso daí? Sinceramente. Isso é falando com você. O que muita gente faz? Dá o feedback sobre você pra outra pessoa. Só que te destruindo. Tudo bem, Paul, até tá infeliz com alguma coisa que aconteceu. Mas vai lá e pega essa crítica e fala pra outra pessoa. Terceiriza o feedback. Terceirizou o feedback. Eu... Vai contra meus princípios terceirizar esse feedback. Cara, não tem problema a gente falar alguma coisa, algum programa de TV que você não gosta, falar pro seu amigo. Mas se você tem o alcance da pessoa, se você pode ajudar a pessoa diretamente, eu prefiro falar diretamente com a pessoa do que ficar até terceirizando o feedback. E isso acontece muito no dia a dia, às vezes na empresa mesmo. Você tem colegas e em vez de se referir diretamente a ele, ou se referir a ele, você acaba falando com uma outra pessoa sobre o trabalho dele. Ai, tal pessoa fez tal coisa, tudo errado. Ou tal pessoa não dá, viu? Pra que fazer isso? É... É pra contar todos os meus princípios, mostrar opiniões negativas que podem machucar uma pessoa, pra um terceiro. Isso em vários quesitos. Então, pro caderninho de hoje, duas coisas que eu acho que é legal anotar. Vou anotar. Primeiro, feedback. Você tá dando esse feedback pra pessoa que consegue realmente ouvir esse feedback e melhorar? Segundo, conforme você fala com o terceiro, você por acaso tá mostrando uma opinião negativa, de maneira que você tá realmente machucando a pessoa, sem nem dar a chance de ela melhorar? Não faça isso. Não vale a pena. Não terceirize a crítica. Não terceirize a crítica. Combinado, então. E você? Qual é a experiência que você tem? Conte pra nós, cadernindabel.com.br Até mais, Bel. Tchau, tchau.